Noticiário Regional com Sofia Carraca Teixeira. Depois de mais uma vistosa Semana Santa, fica a impressão de que a Igreja Católica não está na moda. Esta é uma constatação feita por Sara Madalena no programa Primeira Mão da TSF de ontem. A advogada culpa a hierarquia por uma manifesta decadência que compromete valores coletivos. Muita dessa decadência de valores, de tradições, de cultura, de sociedade, que é aquilo que nos identifica, que é aquilo que faz de nós portuguesos, está em decadência. E muita dessa culpa temos que dizia-lhe com frontalidade, como dizia o nosso querido jornalista Batista Bastos. A culpa é um pouco da nossa Igreja também, porque a Igreja, não obstante, haja renovação de párocos, renovação de ministros da Igreja, a verdade é que os ritos permanecem iguais, as modas permanecem iguais, até os benditos xerios continuam iguais. Vocês lembram-se dos xerios de sera. E a discriminação continua igual. E a discriminação continua igual. E tens razão, Liliana. Há igrejas onde ainda se vê mulheres de um lado, homens do outro. Com párocos de 30 e tal anos. Não estamos a falar daqueles reverentes párocos com 70s, 80s e que já proíbeam. Mudam-se os padres, renovam-se as gerações, mas não se renovam os ritos. E não admira que haja uma fuga da população, sobretudo da mais jovem, da Igreja Catóquia, dos respectivos ritos que nunca foram atualizados, para outras escapatórias que lhes deem respostas, porque as pessoas precisam de apoio religioso, espiritual, psicológico, coisa que a Igreja Catóquia não dá e que, em última instância, pode desvirtuar os nossos valores e as nossas tradições, aquilo que faz de nós, portugueses. No Primeira Mão, que pode ouvir e ver de novo na página de TSF no Facebook, o politólogo Francisco Gomes deixou farpas ao Partido Socialista da Madeira, sobretudo ao seu líder. Ainda hoje falava com o militante do PS, que disse que estava farto de ver, no seu partido, os pequenos a mandar nos melhores. E eu acho que, com decisões como estas, depois de dar o poder que dá, de coordenação a Miguel de Iglesias, de ser subserviente a tudo o que vem de Lisboa, de não aproximar o partido dos militantes que foram excluídos, de não fazer a coesão interna que é necessário, eu acho que Sérgio Gonçalves, que é uma pessoa, Sérgio Gonçalves pessoa, que é uma boa pessoa, não está a ser um bom líder para o PS. A socialista Liliana Rodrigues subscreve as críticas, mas admite que Sérgio Gonçalves ainda vai a tempo de emendar procedimentos lamentáveis. Espero que Sérgio Gonçalves pense bem no que é que anda a fazer, realmente já tive tempo para falar com os militantes que foram afastados, Sérgio Gonçalves que tinha a fama de ser o agregador, pelos vistos não está a ser nada agregador depois de tanto tempo. Tanto tempo, já disponível, não é? Mas eu tenho imensa pena, devo dizer, eu tenho imensa pena que Sérgio Gonçalves não tenha demonstrado até agora que quer unir o partido com aqueles que foram afastados, aqueles que pensam de forma diferente, faz parte, e a democracia é tão mais rica quanto mais pensamento divergente tiver. Portanto, lamento, mas penso que também terá ainda tempo a o fazer. Agora, há limites para se aguardar por esse tempo? Política e religião foram dois assuntos em destaque no Primeira Mão desta semana, que pode ouvir em reposição no domingo depois das 10 da manhã. Arrancou hoje no Funchal o primeiro encontro insular de contabilistas certificados, durante o qual Pedro Calado vai usar da palavra. Como contabilista certificado que é, inscrito na ordem, o presidente da Câmara do Funchal defende que a transparência das contas públicas é um dos pilares do exercício do cargo. Por isso, julga que deveria ser exigido, por lei, que qualquer profissional que exerce funções com responsabilidade na gestão dos dinheiros públicos tivesse o mínimo de qualificações e certificações. Julgo que é pela importância que as contas públicas hoje merecem e têm de ter, sobretudo quando nós estamos a gerir e a tomar decisões com o dinheiro público e para uma população, nós temos que ter o dobro ou tribo da responsabilidade e do cuidado na forma como o fazemos. O facto dos contabilistas certificados hoje serem uma presença constante, quer nas empresas públicas, quer também nas empresas privadas, vem a valorizar muito o papel da transparência, da accountability e, sobretudo, da clareza como as contas têm de ser apresentadas. Julgo que hoje deveria ser exigido, por lei, a qualquer cargo ou a qualquer profissional que exerce funções e com a responsabilidade de gestão de dinheiros públicos, deveria ser obrigatório por bem que tivesse um mínimo de qualificações e de certificações. E a questão do contabilista certificado ter determinados passos na sua carreira de valorização, de formação obrigatória e de presença obrigatória em muitos familiares, devia de ser um fator decisivo. Pedro Calado ouve ao papel dos contabilistas na qualidade das demonstrações financeiras dos municípios, percepção destacada também pelo Presidente da Câmara Municipal de Meshico, Ricardo Franco. Relevar aqui a importância destes técnicos ligados à contabilidade e às contas, para já pelo apoio que conferem também aos municípios nesta área, na área da fiscalidade, em que só com o seu apoio e com aquilo que são os seus parceiros, é que os municípios também têm a oportunidade de dar nota daquilo que são as suas contas municipais. O evento, organizado pela Ordem dos Contabilistas Certificados, tendo em vista aproximar a instituição dos seus membros e promover a descentralização das conferências e dos serviços, é repartido por um dia de conferência subordinado ao tema a fiscalidade nas regiões autónomas, hoje na Casa da Luz, com início às duas da tarde e presença do Presidente do Governo Regional na sua abertura, conta também com uma jornada de convívio agendada para amanhã no Parque Desportivo de Água de Pena, em Machico. A conferência dos representantes dos partidos marcou hoje 31 plenários para os próximos meses, como elucida o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues. A conferência de representantes decidiu marcar 31 plenários para os próximos meses, para abordar a matéria legislativa que está em apreciação nas comissões e outras iniciativas que possam ser apresentadas pelos grupos parlamentares e também pelo Governo. Agendou para o dia 31 de maio a discussão do relatório do Governo sobre a presença da região autónoma da Madeira na União Europeia, referente ao ano passado, e fez um pré-agendamento, um debate potestativo do Partido Socialista sobre a pobreza na região autónoma da Madeira, que, em princípio, será agendado para a segunda quinzena do mês de maio. Esta é a primeira vez que o Partido Socialista faz uso deste direito regimental no decorrer da presente sessão legislativa. Rui Caetano, Presidente da bancada parlamentar, acusa o Governo Regional de ter empobrecido a Madeira e de a ter empurrado para a cauda do país no que diz respeito ao índice de risco de pobreza e exclusão social. Pelo que é, segundo o mesmo, mais do que tempo de o Executivo ir ao Parlamento prestar contas perante os legítimos representantes da população. A Conferência dos Representantes dos Partidos tratou ainda da eleição dos dois representantes do Parlamento madeirense num grupo de trabalho criado pelo Governo Regional para a adaptação à região da legislação nacional. Corre na Assembleia Legislativa da Madeira a terceira edição do Madeira Moon, desta feita com o tema fake news, o impacto da desinformação na comunicação e entendimento globais. O modelo das Nações Unidas quer simular um debate das Nações Unidas com alunos do secundário e universitário. O professor Manuel Rodrigues presidiu a sessão de abertura onde afirmou que porventura não existiria tema mais pertinente do que este. Não havia assunto e tema mais premente e mais atual para debater nesta edição do que este das fake news. Eu acho que os riscos das informações sem freio e sem verdade são perigosos para a democracia, provocam muitas vezes revolta nas pessoas, protestos, ressabiamentos, são potenciadores de indiferenças, de generalizações, de populismos, de negacionismos e em último grau podem nos conduzir a uma ditadura. E há um dado claramente preocupante que é há 20 anos tínhamos no mundo mais regimes democráticos do que temos hoje em dia. Isto é particularmente preocupante quando nós tínhamos a ideia que depois da Segunda Guerra Mundial, com a democratização a que se assistiu na Europa, de que caminharíamos para um mundo mais democrático. Infelizmente, estamos a retroceder. Para o Presidente do Parlamento Regional, os meios de comunicação social de referência e as escolas são fundamentais para a literacia mediática. É por isso que é muito importante, face a esta informação por vezes descontrolada, que o Estado, as regiões autónomas e as próprias autarquias, o poder local e todas as suas instituições possam apoiar a comunicação social de referência. O que se pretende é ter órgãos de imprensa, rádio e televisão de qualidade, respeitadores da ética e da deontologia, que sejam capazes de fazer frente à desinformação que por vezes campeia nas redes sociais, fazendo um jornalismo responsável e formativo e com isso esclarecendo os cidadãos. O Parlamento da Madeira vai lançar em breve, em conjunto com uma associação de jornalistas, um programa de literacia mediática junto das universidades séniores. São as universidades viradas, sobretudo, para um público com mais idade, que nem sempre tem os instrumentos e as ferramentas para acompanhar as redes sociais e, sobretudo, para fazer o cruzamento da informação que recebem e rastrear aquela que é verdadeira daquela que é falsa. Nesta edição do Madeira Mundo participam as escolas secundárias Jaime Muniz, Francisco Franco da Ponta do Sol e Machico. A experiência permite a estes estudantes envolverem-se no debate de questões atuais e internacionais e quer também alargar a visão destes jovens sobre o mundo. O Conselho de Governo de ontem autorizou o lançamento do concurso público relativo à empreitada de adaptação da piscina da Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva em pavilhão multiusos, uma empreitada até ao montante de 1,6 milhão de euros mais IVA. Durante a manhã de ontem, o espaço contou com a visita dos secretários regionais da educação e de equipamentos e infraestruturas. Pedro Fino revela que esta é a primeira fase de uma intervenção global a esta escola. É um espaço que está desativo há algum tempo, que se encontra anexo aqui à escola e faz parte da infraestrutura da escola. E iremos lançar o concurso e iniciar a intervenção em outubro deste ano e prevê-mos concluir em agosto do próximo ano. É um investimento que representa cerca de 1,6 milhões de euros acrescidos do IVA e faz parte de uma intervenção global de reabilitação que se prevê para os próximos anos. Nós iremos, dentro de dois meses, também lançar uma segunda fase que contemple os trabalhos de reabilitação das salas de aula, zonas comuns e do pavilhão. E é uma reabilitação há muito desejada aqui pela direcção da escola e por toda a comunidade escolar. É uma escola que tem 44 anos, que já apresentava sinais de desgaste e, portanto, nós iremos avançar com esta intervenção. A transformação da piscina inativa em pavilhão multiusos vai permitir a prática de diferentes modalidades, como ginástica rítmica, badminton, mini-basket e mini-volleyball, por parte da comunidade escolar da Levada, mas também por coletividades externas. Meados de maio, é esta a data que o Presidente do Governo Regional aponta para a queda da obrigação de utilização de máscara nos espaços fechados. Miguel Albuquerque atesta que esta tem de ser uma medida bem ponderada. Se as coisas evoluírem favoravelmente à nossa ideia, já em maio, com exceção das unidades de saúde e lares, a abolir o uso de máscara no exterior. Mas, evidentemente, estamos a fazer um trabalho que está a ser acompanhado pela Direção Jornal de Saúde, que é quem decide, e a ideia será, atendendo à evolução da própria doença, à circunstância da população, mais de 91% estar já totalmente vacinada, abolirmos o uso de máscara no interior, salvo algumas circunstâncias excepcionais, como acabei de dizer, as unidades de saúde, os hospitais, centros de saúde, lares, ou os sítios onde existem pessoas com mais patologias e maiores vulnerabilidades. E os transportes públicos não? Vamos a ver, isso é uma questão que estamos a equacionar neste momento. Eu penso que estamos a apontar para o meio de maio. A nossa ideia era que, no dia 15, a partir de 15 de maio, isto entrar em vigor. Adiantando-se à Madeira, a marca temido anunciou ontem que em Portugal continental estão reunidas as condições para que o uso da máscara deixe de ser obrigatório, à exceção dos locais frequentados por pessoas especialmente vulneráveis, como os lares. Ontem, a Madeira registrou mais uma morte associada à Covid-19. São agora 266 os óbitos desde o início da pandemia. A informação consta do Boletim de Entrenamentos divulgado há pouco, que dá conta também de estarem entrenadas 56 pessoas infectadas com a doença, nenhuma delas a necessitar de cuidados intensivos. Arrancou ontem a quarta edição do Festival do Rum da Madeira, uma iniciativa do Instituto do Vinho Bordado e Artesanato da Madeira, que conta com a presença de todos os produtores de rum regionais numa oportunidade de promoção do seu produto. O evento decorre na Avenida Riaga com expectativas altas, como refere Paula Jardim, presidente do IVBAM. As expectativas são muitas. Aliás, verifica-se que, em continuidade àquilo que foram a última edição, na terceira edição deste evento, do Festival do Rum em 2019, foi o último, que tivemos superlutados cá dentro neste espaço. O Festival do Rum da Madeira decorre até este domingo e tem previstas diversas ações e momentos como masterclasses, conversas com produtores, sessões de coquetéis e harmonizações. Os masterclasses são feitos com a combinação de, são dois masterclasses feitos com, um com os chocolates, com a combinação dos vários rons com vários tipos de chocolates, para vermos aquilo que mais combina do tipo de chocolates com os vários tipos de rons. Depois com as iguarigas, em combinação aqui com, em articulação com o restaurante aqui presente e depois são os vários rons também, com o outro masterclasses, que são três, duas de comida e um, que é o rum com charutos, para os grandes apreciadores de charutos e devo dizer que este masterclass de rum com charutos está sempre casa cheia e esgotado, mas se fizéssemos masterclasses de rum com charutos, que é uma boa combinação para os apreciadores de rum. O Festival do Rum da Madeira abre portas hoje às quatro da tarde, na placa central da Avenida a Riaga, com a festa a prolongar-se até à uma da manhã. O Porto do Funchal está novamente com a lutação esgotada nesta sexta-feira, são quatro os navios atracados no Funchal, o The World, um transatlântico que acaba de fazer a travessia desde a ilha caribenha de Barbados, e parte às nove da noite rumo a Gibraltar, o Marela Explorer, que chegou à Madeira ontem de manhã, e o Lilirial, o mais pequeno dos quatro, que chegou também ontem, e parte hoje à noite rumo a Sevilha. Falta ainda o Hanseatic Spirit, um navio do género expedicionário que parte amanhã para o Porto Santo. A estes quatro junta-se o Lobo Marinho, que ao final da tarde, se tudo correr bem, parte rumo à ilha do Porto Santo. Lembramos que o Instituto Português do Mare e da Atmosfera emitiu um alerta amarelo para agitação marítima na costa norte da Madeira e para o Porto Santo. O alerta entrou em vigor há pouco, à uma da tarde, e prolonga-se até à mesma hora de amanhã, sábado. O IPMA prevê a ocorrência de ondas de noroeste com 4 a 5 metros.